Oi amores, tudo bem? Preparados para uma loucurinha gelada da Rose Leite? Tá frio aqui, não é assim, aquele frio congelante, mas é assim, muito frio. Fui bagunça, tem mais uma jaqueta lá, eu tô toda agasalhada, olha, vou mostrar para baixo como eu estou de bota, de calça quentinha, ó, aí, aí. Muito frio, é que aqui eu moro no topo da colina, daí geralmente é muito vento, né? Aí, tô trabalhando um pouco, e hoje eu estou aqui aparecendo um pouquinho para vocês, que as meninas ficam cobrando o Rose Leite, se não aparece, muito feinha, né? Espanta os seguidores, mas tudo bem, com feiura ou sem feiura, vocês estão aqui, e eu dou as boas-vindas, eu sou a Roseli Brusque Santa Catarina, canal de economia, canal de sabões e tudo mais, de tudo um pouco, também os vlogs malucos, às vezes. Então, sejam todos bem-vindos, hoje eu tenho para vocês sabão em pó, só pode ser sabão, né? Então, eu já ralei dez barrinhas, dez, deixei só três para mostrar para vocês que são os sabões ecológicos, sabão que já tem mais de um ano. E eu deixei eles ficarem bem esturricados, de seco, para ficar melhor para ralar, a Rolly passando lá, mas ainda assim, dá um dodói na mão. Mas tudo bem, né? Devagar e sempre. Deixa aquele joinha, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as loucurinhas aqui do nosso canal de economia. Bora lá esquentar um pouquinho? Bora lá? Então vamos nessa, vamos ralar sabão. Veja as barrinhas. Olha aí, já está até barbudo, ó. Barbudo, ó. Dá para fazer música. Vai, dói, dói, dói de tão duro. Então, vamos limpar a mão aqui. Vou ter que tirar o meu encantador chale, porque senão vai encostar no sabão. Então, vamos pôr uma luva. Solamente uma. Ai, agora lembrei das minhas amigas. Georgina Stolko. Beijos. O pessoal maravilhoso lá da Índia. Beijo para vocês, que eu não sei falar a língua de vocês, mas eu mando beijos. Deus abençoe. Obrigada pela força, gente. O meu ralador é esse aqui, ralador de cobre. Tá? É de prástico, mas ele é ral. Então, a gente escolhe um dos lados. Eu estou escolhendo esse aqui, que ele fica já mais fininho. Esse sabão, ele não precisa nem de sol. Mas, se tiver sol amanhã, sem vento, porque está ventando há muitos dias. E fica bem complicado pôr o sabão lá fora no vento, né? Sol com muito vento. Tanto que o meu chão aqui está cheio de folhinhas. Mas é normal. E minha garagem ali é aberta, né? Então, ó. Fica super bem raladinho. Eu preferi fazer esse processo aqui, antes de começar a gravar, para a gente poder conversar um pouquinho, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ralar todas as três. São dois tipos de sabão. Aqui tem um... Voou o cabelo de cacholinhas. Dois tipos de sabão, porém, todos os dois são ecológicos. Eu vou deixar na descrição do vídeo, alguns links de sabões próprios para fazer sabão em pó. Vou estar deixando para vocês. Então, eu vou ralar o resto aqui e já volto aí com vocês. É rapidinho. Prontinho. Já ralei tudo. Vou pôr minha luva de volta. Eu vou estar acrescentando dois ingredientes aqui, antes de eu passar na peneirinha. Porque esse sabão está super seco, ó. Um é mais claro e outro é mais escuro. Então, a gente mistura bem. Super, super sequinho. Vamos misturar bem ele aqui. Tem um pedacinho ou outro maior, mas isso não é problema. Olhem aqui. Pensa no sabão ecológico bom. É este. Então, aqui eu tenho... Perdão, já ia falar alguma coisa errada. Bicarbonato de sódio, porque é mais fácil para vocês encontrarem. Tem em qualquer supermercado. Eu compro em quilo. Eu pago sete reais o quilo. Vamos pegar algumas colheres. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Aqui. Aqui eu tenho a essência que eu compro da Proxul. Aqui de perto de Florianópolis. É brilho citros. É para sabão mesmo. Vamos pegar... Tinha que estar lacrado. É claro, né? Se eu não usei ainda. Eu já abri. Nós vamos pegar um pouquinho na própria tampinha. Minha mão está tremendo. De canseira de ala. Vamos pegar cerca de 20 ml. 15 a 20 ml. Porque ela é super forte. Mas primeiro... Vou pôr a luva de volta. E vou misturar esse bicarbonato nesse sabão. Por que eu estou fazendo isso agora? Porque o bicarbonato também vai fazer com que o sabão fique mais enxutinho. Por isso que não pode exagerar na essência. Porque senão o sabão vai ficar muito úmido. E se você não tem essência, você pode estar pondo o sabão em pó do mercado. Da tua preferência, né? Eu colocaria o sabão de coco aqui. Sem dúvida. Ó. Vai ficando cada vez mais sequinho. Então pensa no sabão clareador. Deixa a roupa super branca. Pode lavar a roupa preta. Enfim, o que você quiser aqui. Muito cheiroso. Agora então eu vou começar a acrescentar a essência. Coloca um pouquinho. E já mistura. O outro pouquinho já mistura. Nossa, que cheiro bom. Vou pôr o restinho. Sacudir bem. Agora o negócio é misturar. Para que a essência pegue no sabão todo. Meu Deus do céu. Que cheiro bom. Acho que até botei demais. Devia ter colocado só umas gotinhas. Mas, tudo bem. Depois eu vou misturar outro que eu tenho ali que está sem essência. Na verdade eu vou fazer isso agora. Eu vou pegar ali também é ecológico. Tá o mesmo tipo de sabão. Eu vou misturar aqui. Vou fazer aquela baseada. Já que esse aqui ficou perfumado demais. Eu pego ali e já volto. Pronto. Esses dois aqui. Super sequinho. Eu não passei em liquidificador. Nem na peneira. Nossa, que perfumado. Muito, muito. Eu devia ter aberto isso sem vocês. Mas vocês não estão com pressa ou tão? Coloca ali. Deixar o saquinho aqui. Depois a gente vai usar de novo. Agora eu vou abrir sem vocês. Pronto. Esse último já é mais fininho. Esse já é vídeo. Eu fiz vídeo para vocês desse sabão. Agora a gente mistura tudo. Pega lá embaixo e vai mexendo. E misturando. Olha a baseada de sabão em pó que eu tenho aqui. Isso aqui vale ouro. Porque o trabalho que dá para fazer. Não é só pegar e fazer aqui. Vocês sabem. Tem que fazer o sabão. Ralar. Esperar ele curar. Depois ralar. Mas vale a pena. Eu estou com o sabão altamente perfumado. Altamente limpante aqui. Olha. Estou pensando em nem passar na peneira. Ele se dissolve tão bem na máquina de lavar. Que não precisa. Olha só que delícia. Ai que cheiro bom. Então está aqui. Eu vou pegar a peneirinha. Vou passar só um pouquinho. Para que vocês vejam como ele fica. Só para que tenham uma ideia. Tá? É rapidinho. Eu vou pegar só um pouquinho. Vou pôr aqui. E vou fazer isso aqui. Essa peneirinha que eu ganhei da minha amiga Tânia Rocha. É Rodrigues. Aqui de Brusque. Beijo, Tânia. Como eu faço pouco sabão em pó. Minha peneira está inteira ainda. É falta de força. Sabe? Para estar fazendo isso. É bem fácil. Mas eu não sei se eu vou ter a paciência de peneirar tudo isso não. Já foi um custo ralar, né gente? Vai fazendo assim. Esfregando a mão. Como é um sabão ecológico. Ele tem bastante pintinhas. Olha aqui como ele fica fininho. Vai. Mas como eu falei. O meu eu não vou peneirar. O meu eu vou deixar assim. Porque é muito esforço físico para meu braço. Fazer isso tudo com a minha mão. Mas eu mostrei para vocês que passando na peneira ele fica assim. Olha só. Mas para mim eu vou deixar ele do jeito que está aqui. Talvez se meu marido estiver disposto a fazer isso para mim. Mas eu duvido muito. O sabão é só comigo. Olha só. Que lindo. E cheiroso. E potente. Então. Está aqui. Meu sabãozão em pó no bruto. Para limpar até pensamento ruim. Como diz a professora Vânia. O recado está dado. Espero que vocês gostem. Deixem muito joinha. Compartilhem. E façam o teu também. Faz umas ginásticas boas aí. Pensa em uma academia perfeita. Valeu meus amores. Então vamos dar tchau. Vem para a mão. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. De me ver um pouquinho hoje. De ver um pouquinho da minha bagunça. Beijo no coração. Beijo para todos vocês que me seguem. De todos os cantos do mundo. Que eu espero chegar no mundo inteiro. Conto com o carinho de todos. Com os joinhas. Com compartilhamentos. Ajuda no crescimento desse canal também. Tocando os anúncios. Beijo, beijo, beijo. De sabão. E até a próxima loucurinha. Da Rose Leite. Gente, esqueci do teste da espuma. Vamos fazer, vamos fazer. Calma aí. Vou retirar todos os beijos. Pronto. Vamos fazer teste da espuma. Vamos pegar um tiquinho. Só um tiquinho. E vamos fazer teste da espuma de luvas. Porque está muito frio. Então, vamos arredar para cá. Assim, já lavo a minha luva também. Olha que água gelada. Mesmo com a luva, ainda dá para sentir o frio da água. Tem que dissolver. Vamos fazer mais espuma aqui. Vamos botar mais sabão? Depois eu ponho lá na máquina de lavar. Mais um tiquinho. Opa, foi um ticão. Pronto. Vamos agitar bem. Cuidado para não molhar o outro lá, né? Eu já chego aí pertinho para que vocês vejam. Então, vamos fazer bastante espuma aqui. Ei, que deícia. Aê. Olha isso aqui. Maravilhoso. Vai lá para a minha máquina de lavar. Então, feito. Beijo no coração e até a próxima loucurinha espumante da Rosilete. Tchau, amores.